Por favor, Connie, vá embora! Steven! Eu tenho que ficar sozinho agora! Steven! Pai? Eu tô aqui. Vem, mãe. Vamos dar um espaço pra ele. Tá bom. Como você sabia que eu tava aqui? A Connie me ligou há uma hora, filho. Connie! Obrigado. Que nada. Eu tô aqui quando estiver pronto. Steven, me desculpa. Se eu soubesse, eu... Tudo bem, pai. Você tava ocupado e eu não sabia o que tava acontecendo. Qual é, Steven? Fala comigo. Eu... Então... É que... Pedi a Connie em casamento. É o quê? E ela disse que não. Ah, Steven. O meu corpo tá reagindo como se fosse o fim do mundo. Acho que eu já vi o mundo quase acabar tantas vezes que agora... Tudo que dá errado parece... Extremo. Era pra eu estar bem agora. A Terra tá segura. Estamos na Era 3. E eu aqui, enchendo com os problemas da Era 3. O que eu faço? Como eu continuo depois de tudo que eu já passei? Como eu vou viver se parece que a qualquer hora eu vou morrer? Vai ficar tudo bem, Steven. Eu tô aqui com você. Eu... Eu quero ir pra casa. Acho que eu pensei que se eu fosse com a Connie pra faculdade... Se a gente casasse, eu ia saber o que fazer também. Mas eu preciso descobrir isso sozinho. Para de se cobrar tanto. Não tem problema ficar preocupado e errar um pouquinho enquanto você tenta descobrir o que fazer da vida. Isso não é incomum. Bom, o inchaço mágico é meio comum, mas... Tudo bem também. Se você quer ser um garoto gigante, a gente usa o lava-jato como chuveiro. Pai, a turnê! Eu estraguei a... Não liga pra mim. Vai descansar, filho. Você não precisa resolver todos os problemas em uma noite. É. Valeu, pai.